Música Aqui, apenas uma pequena parcela dos cerca de 13 mil dentistas registrados em Santa Catarina. Na data comemorativa ao Dia dos Profissionais, eles se reúnem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina para debater a qualidade do serviço prestado, novas técnicas e prevenção a problemas que possam surgir na região da boca. A programação faz parte da Semana Nacional de Saúde Bucal. A promoção e a prevenção de saúde é algo que a gente trabalha muito dentro da diretoria, principalmente no SUS. Então, a ideia desse evento de hoje é a capacitação dos profissionais e também a valorização dos mesmos. Esse evento é regido pela lei, existe uma lei estadual da Semana Estadual de Saúde Bucal em Santa Catarina. Para Sheila, que também faz parte da organização do evento, um dos maiores problemas para se manter a qualidade de saúde bucal é manter o percentual de flúor na rede de abastecimento de água, dentro dos parâmetros. Isso mesmo, você sabia que a água que você consome pode causar problemas nos dentes? É o que explica a profissional. Um dos maiores motivos da perda dentária é a cárie, né? E a cárie é prevenida através da floretação, tanto da floretação das águas quanto do flúor que contém nos dentifícios, né? No creme dental. Então, esse foi um grande avanço da saúde bucal a nível nacional e até internacional com a implementação da floretação das águas de abastecimento. Outro problema que ainda desafia os dentistas é o câncer bucal. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, em 2020 foram registrados mais de 15 mil casos de câncer de boca. Para se ter uma ideia, os homens são as maiores vítimas. Mais de 11 mil casos. O restante foram mulheres. E o volume de mortes também chama a atenção. No mesmo ano, mais de 6 mil ocorrências. Os homens também foram as maiores vítimas. Por isso, atualização, busca de conhecimento e trocas de experiência como as propostas pelo evento produzem efeitos positivos aos pacientes que deixaram de ver os dentistas como profissionais traumatizantes, mas sim como parceiros na busca por uma saúde bucal de mais qualidade. O dentista hoje, ele é com certeza um amigo do paciente, né? A qualidade, aquela recepção hoje em dia, ela está sendo trabalhada assim, trazendo toda aquela amorosidade que o nosso paciente precisa na recepção dele no consultório, a segurança para que a gente vá trazer para ele a melhor qualidade de vida possível e inserindo ele numa sociedade onde todos possam trabalhar dessa forma. E quem veio para aprender sabe a importância da atividade e o reflexo do aprendizado lá na ponta. Quando a gente previne, a gente consegue evitar traumas, danos e gastos, né? Que, enfim, mas que para o usuário, para a pessoa, é muito mais interessante que ela tenha a sua saúde bucal prevenida desde sempre, né? Desde pequeno. Então, que a gente não passe por procedimentos, muitas vezes, traumáticos e que necessitem reabilitações custosas, seja em questões financeiras ou de saúde mesmo para a população. E com programação envolvendo o panorama atual da saúde bucal no estado, programa Vigiflur, que analisa a quantidade de produto na rede de abastecimento, a importância da consulta odontológica, especialista em cirurgia bucomaxilofacial e em odontopediatria, possibilitam que o sorriso saudável se mantenha como o melhor cartão de visitas para quem adota a prevenção como prioridade.